Se eu consegui, eu posso vir comigo aqui de bordo até o gajo morrer. Os cães todos concordaram, vamos acampar. Temos uma torre de hambúrguer à nossa espera, mas boas notícias. Criei um Twitter novo. Paz, como é que Donald é a cena mais fácil? Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje acordámos ligeiramente tarde, acordámos às 10 e tal 11 da manhã, porque ontem teve cá o Fernando, que vocês já conhecem, que é um dos meus sócios do restaurante, e tivemos a cozinhar, tivemos a provar vinhos, etc, etc, e ficámos à conversa até tarde. Portanto, nem treinámos nem nada, acordámos um bocado tarde. Bem, o que é que acontece? Eu estou aqui de volta do conteúdo do site do Salitro. Vocês conseguem ver aqui as imagens. Estas foram fotografias que eu fui tirar ao meu sal. O site já está pronto, eu queria vos mostrar como é que está o site. E muito em breve... E muito em breve o site vai ser lançado. Só precisamos mesmo de colocar o conteúdo. Neste momento o site está com imagens base, digamos assim. E é isso. Esta p*** demora para c***lho. Estamos cheio de net, ainda não temos net, mas boas notícias. O meu já ligou esta manhã a dizer que vai instalar a internet amanhã às 10. Ok rapazes, passado 10 mil anos, conseguimos baixar o conteúdo do Salitro. Vou vos mostrar então aqui o anúncio que nós produzimos. Fiquem com o vídeo. Ah não, fiquem com um bocadinho do vídeo. Não é o vídeo todo, é um bocadinho do vídeo. Então vá, let's go! Finalmente, passado 420 anos, já terminou de carregar. Temos aqui o site. Relembro que isto é meramente para exposição de estética. O conteúdo que nós vamos ter vai ser este. Portanto, o Real Salitro. Portanto, é isto. Vejam esta foto linda isto. Portanto, tem aqui Salitro, tem logo contactos aqui em cima. 100% artesanal, ingredientes dos deuses, a fórmula secreta, até te choro os olhinhos. Porquê? Porque o nosso forte é o Salitro picante. E é muito saboroso este sal. Muito, muito, muito saboroso. Isto basta porem numa carne que vão grelhar, isto fica magnífico. E pronto, e depois tem em packs, por exemplo, aqui. Salitro picante. 3 packs de Salitro picante. Fica a 8,90. Fica muito mais em conta do que mandar só vir 1 Salitro picante. Que fica a 3€. Compensa muito mais os packs. E pronto. Vai ser esta estética. Tipo, muito direto. Assim que entras no site, vês logo aqui os produtos. Sabes logo onde é que se compra. Aqui, pá, adicionar. É logo intuitivo. Porque as pessoas, lá está, quando entram nos sites e não percebem como é que funciona. Onde é que se compra. Nos primeiros 14 segundos, já lá saem dos sites. E é isso. Agora vou almoçar com a Dasha. Vou fazer umas compras ao continente, mas não vou gravar isso. Porque para vocês já estão fartos de me ver nas compras. E há, rapazes. Tivemos aqui uma ideia. Os cães todos concordaram e acho que vamos avançar. Vamos, em vez de viajar para fora, vamos acampar. Faz um bom tempo que eu não acampo. Só no Call of Duty. E gostava de ir acampar. Estava de voltar a experienciar. Montar uma tenda. Aquele estilo de vida mais rural. Em contacto com a natureza. Acho que pode ser muito bom para nós. Portanto é isso. Vamos para a Albufeira. Vamos ao parque aquático. Vamos desfrutar de um belo acampamento no Algarve. E aproveitar o resto do verão. Com tendas, tudo às costas. Vamos cozinhar no chão. Vamos comer terra. Vamos beber água do lago. Vamos caçar salmão com boca. Vamos fazer todos os molhos e mais alguns em conjunto. E tenho certeza que vai trazer grandes memórias para todos e para vocês. Beijinho. E rapazes, deixem aqui nos comentários sugestões de parques de campismo para nós irmos. Deixem aqui embaixo o nome de um bom parque. Quero dizer que vos amo muito. E podem vocês comentarem alguma coisa neste canal. E para subscreverem. Que metade de vocês não são subscritos. Bora. Gostam do que é zaleiro? Se sim, comentem. Se não, também comentem. Amo você. E aí rapazes, vou aproveitar este momento para vos dizer para me seguirem no Twitter. Porque eu criei um Twitter novo. Eu estava shadowban na minha outra conta. Então criei uma conta nova. Está aqui, ó. Pá. Podes seguir-me lá no Twitter. Eu sou muito ativo lá. É isso? Está bem? Segue-me no Twitter. Ok rapazes, vou twittar qualquer coisa aqui em vídeo. Estou com muita fome. Sigam-me lá. Vamos ao restaurante favorito dos p****s. O Guilty. Olha o meu cão a cagar. Como é que se chama? Chico. Tenho uma questão. Casaleiro. Qual é que tu achas que é a profissão mais fácil do mundo? Acho que o McDonald's é a cena mais fácil do mundo. What the fuck? Quem trabalha no McDonald's. Porque tu basicamente és literalmente um robô de carne e osso, mano. América, América, América. Para ti qual é que é a profissão mais fácil do mundo? Mano, piloto. Foda-se. Piloto é a profissão mais fácil? Hoje em dia. Digo piloto hoje em dia. Só precisam de aterrar e de colar. A profissão mais fácil do mundo, do mundo, é anólogo. Não é. Oh. Tens de ter um paladar. Não, mano. Mas isso não tem nada a ver, meu. Então eu disse-me se esta profissão não é mais fácil. Um gajo que testa colchões. Ou seja, o teu trabalho é dormir. Tenho um bom argumento para essa resposta. E esse argumento é? Abdominais. Eu tenho que fazer abdominais. Não, mas para além destas profissões há muito fácil provar vinho e muito fácil deitar em colchões. Sabe-se uma maneira ainda mais fácil que podes habilitar a ganhar dinheiro? Sim. Com a Leon Bet Casino Online vocês conseguem ter o dobro do vosso primeiro depósito, mais de 50 free supinos, grátis. Portanto, tem aqui o comentário fixado aqui em baixo. É só carregarem lá, registarem-se, depositarem, jogarem, joguem com responsabilidade, só para maiores 18 anos. E é isso. E aí, rapazes, chegámos aí no Guilty. Temos uma torre de hambúrguer à nossa espera. E lá está, eu vou comer dois e já está a vomitar. Chega, eu vou comer esses. Peguei o menino. Estás bem ou é ok? Vamos a sentar-nos. Siga. Escolha aí à vontade. Bora. Rapazes, estamos prestes a fazer o desafio do Guilty. Basicamente, é assim uma torre. Oito hambúrgueres, stack it up. Muito queijo, muito molho, muita carne e muita batata frita. Não se esqueçam. Agora o desafio é ver se aguentas aquilo tudo na barriga. Aquilo ainda não é nada fácil. Aquilo e os anos chocaram-me. Se eu conseguir, eu posso vir comer aqui de borla até o gajo morrer. Aí é com um gajo. Bem, o desafio está on. Vamos ver como é que corre. Agora está lançado, agora está lançado. Cuidado, não é? Rui, já estás a sentir preparado para o desafio? Completamente preparado. Estou à espera de ver um grande hambúrguer à minha frente. Eu vou comer aquela merda toda. E vou ter um contrato vitalício para comer aqui até o resto da minha vida. Parece que estou no Harry Potter. Como é que sequer tu vais começar? Como é que sequer eu começo a comer esta porcaria? Só um bocadinho do queijo. Vou começar a comer o primeiro hambúrguer. Eu posso comer o primeiro dos dias que comeste. Acordá-me com a batata. Rapazes, impossível comer aquilo tudo. Impossível. Comi dois hambúrgueres e os cães trataram do resto. O Américo comeu três. Eu comi dois. A Dasha comeu um. O Gonçalo comeu um e meio. E ele comeu um e meio. Lamentos iludir o Lucas? Bem, tentámos. Pelo menos tentámos. Vocês já sabem. Se tu achas que tens estômago para isto, vem aqui ao Guilty. Eles oferecem-te os hambúrgueres que tu comes aquilo tudo dentro de uma hora. Então, já rapazes. Desafio terminado. Não foi bem sucedido. Quero agradecer também ao Lucas. Sigam o Lucas, está aqui o Instagram do Lucas. É só seguirem. Agora, vamos descansar que amanhã é dia de... Rapazes, vamos comprometer. Com este calor não meto os cartas. Com este calor, mano. É f***. O Gusto está crazy. Com este calor, você quer mesmo sair de lá com menos de 5 quilos, já?